Quartos de final na Luz com a Final Four de Sins no Pensamento. Jogo equilibrado no primeiro set com a Fonte do Bastardo a dar tudo na tentativa de salvar a época com a Taça de Portugal. Apesar do equilíbrio inicial, o Benfica acelerou na reta final e fechou com 25-22. Esperava-se uma reação para o segundo set, mas quem dominou voltou a ser o Benfica. Novamente algum equilíbrio no arranque, mas com o aflumar do marcador notava-se um Benfica mais forte. O 25-19 demonstrou bem o poderio encarnado. O terceiro set acabou por ser o mais forte do Benfica, que encontrou uma Fonte do Bastardo resignada à força benfiquista. A vitória por 3-0 chegou com naturalidade com um parcial revelador, 25-15, que levou o Benfica a mais uma presença na Final Four da competição. Nas meias finais já se sabe que o adversário vai ser a Académica de Espinho, sendo que no outro jogo vão estar frente a frente Castelo da Maia e eleições.